A doutora Daniele vai nos falar sobre a questão de saúde e importantes conquistas nessa área. Doutora Daniele, agora é contigo. É importante que os associados saibam que não é de hoje que a associação vem lutando para promover a saúde dos policiais militares em lutas judiciais contra o FASPM. Na realidade, todas as vezes que a associação atua judicialmente, é porque administrativamente o FASPM ou o HPM negou o tratamento médico, ambulatorial ou a cirurgia a um de nossos associados. Então, todos aqueles que se virem prejudicados diante de uma omissão do FASPM, seja, por exemplo, no caso de uma cirurgia ou de um tratamento ambulatorial, ou até mesmo em relação a um reembolso de uma cirurgia que o associado teve que pagar do próprio bolso, ele pode buscar a assessoria jurídica da associação para buscar os seus direitos no Poder Judiciário. Tem uma notícia muito boa, que é um ganho de causa que nós tivemos junto ao próprio Tribunal de Justiça, onde nós entramos com o mandado de segurança para garantir a uma associada de 65 anos que ela tenha a cirurgia de catarata e a lente garantidas pelo Estado sem custo nenhum. Isto nem deveria ter ido para o Poder Judiciário, bastaria o próprio FASPM ter autorizado a cirurgia, que foi inclusive indicada pelo próprio hospital. Mas diante da omissão e da demora neste atendimento, a associação foi abrigada a bater as portas do Judiciário para tentar ajudá-la. E nós conseguimos uma liminar, que depois foi, infelizmente, demorou a ser obtida, foi um ano lutando, mas hoje nós conseguimos uma defesa de mérito junto ao Tribunal, responsabilizando não só o fundo, mas responsabilizando também a própria Secretaria de Estado da Administração. Porque não adianta afirmar que só é o HPM ou o FASPM que é o responsável. A Secretaria de Estado da Administração também é responsável pelo tratamento dos usuários policiais militares. Só quero dizer, então, que todos aqueles associados que se encontrem nessa dificuldade não deixem de buscar assessoria jurídica para que a gente possa ou fazer o pedido administrativo ou a ação judicial para que ele possa obter o direito à cirurgia, ao tratamento ambulatorial ou ao reembolso. É muito importante você poder ser associado da MAI e contar com o corpo jurídico, com pessoas do quilate da doutora Daniele. Se você também tem um problema na área de saúde, nos procure e nós vamos ajudá-lo. Afinal, a MAI é a entidade que luta por você.